Chegou a hora da feiticeira do H, como num passe de mágicas, ela reaparece na sua pequena tenda aqui na Band. Daqui a pouquinho tem mais Charlie Brown Jr. Eu esqueci a ficha, agora eu vim pegar a ficha. Muito bem, atenção feiticeira. Feiticeira, esse biquíni é novo, esse a gente não conhecia. Mente em Bahia? Muito bem. A feiticeira também incentivando a moda praia aqui em Salvador. Atenção, esqueci, como é o Lucas? Não. Lucas, Lucas, tô bem de memória. Ô Robson, o que você tá fazendo? Puxando o freio do carro de mão? Puxando o freio de mão do carro, velho? Abana aí, meu cara. Isso, ajuda ele, feiticeira. Isso, e agora abana. Isso, aê, feiticeira. Lucas, hoje nós vamos implementar uma modalidade nova de desejo da feiticeira. Prestem atenção. Robson, essa é com você também, hein? Robson, preste atenção que é com você também. Eu vou te dar um desejo bônus, a gente vai chamar aqui. O desejo é o seguinte, vê se você gosta. Pega o microfone aí. Desejo que a feiticeira irá realizar. Um, ela senta, você deita no colinho dela, ganha cafunezinho, com direito a sofrinho no ouvido, assim, ó. Bem gostoso. E mais do que isso, além do desejo hoje, se você cumprir a prova que eu vou te dar, você vai passar o dia de amanhã com a feiticeira no backstage do H. Você vai ver como é que ela se arruma, vai ver ela se maquiando, vai ver, conhecer os artistas. Amanhã a gente vai ter um monte de artistas que vai tocar aqui ao vivo amanhã. Você vai conhecer os artistas e vai passar a tarde com a feiticeira ali no backstage. Lucas, o que você achou desse desejo? Irado, irado, irado. Muito bem, Lucas. Agora, esta é uma prova muito fácil. Eunuco, preste atenção que vale pra você. O que você achou desse desejo, Eunuco? Você tá afim de passar o dia com a feiticeira e mais ganhar cafunezinho? Com certeza. Com certeza, então preste atenção. Pra feiticeira realizar esse seu desejo, onde está a máquina, por favor? A pequena máquina. Ah, já está aqui. Lucas, esta aqui é a penteadeira do H. Temos aqui esta máquina de cortar cabelo recto. Pra ter esse desejo realizado, você cortaria o seu cabelo máquina 3? Com certeza, com certeza. Então calma aí. Eunuco, pra feiticeira realizar esse seu desejo, você cortaria o seu cabelo máquina 2? Com certeza. Meu caro Lucas, pra feiticeira realizar esse seu desejo, cortaria a máquina 1? Cortaria, cortaria, rasparia tudo. Você paga máquina 1? Pago. Você faria máquina 0? Você faria máquina 0? Passo, passo. Feiticeira. Se mandar a máquina 0 aqui, vai ganhar capunezinho no cabelo que ele não vai ter mais. Vai ganhar assopradinha no ouvido e vai passar a tarde no backstage do H o dia todo. Fechado? Você topa? Você topa, velho? Então pode sentar na penteadeira. Sente na penteadeira. Lembrando que a máquina você corta assim, ó. Ó o barulhinho, ó. Corta de assim, ó. Atenção. Com calma. Isso, a penteadeira tá boa aí? Beleza? Tchau, Lucas, para o seu cabelo. Para a feiticeira realizar o seu desejo. Quero ver. Boa, Lucas! Salve de boas para o Lucas!